Música Música Semifinal do Campeonato Paulista Vem conhecer os jogadores E os times participantes Começando com esse camarada aqui Qual time você está representando? Red Bull, seu nome? José, próximo Eu sou Red Bull, vou representar o atual campeão da Libertadores Estou falando do Verdão, do Palmeiras E eu quero ver a torcida nos comentários E esse daqui, como é que é o caso desse daqui? Ó, sem tropeço, nome e endereço Se não quer aparecer, não deixa o fato acontecer Vamos, fala o seu nome e o seu time Estou sozinho, sou goleiro hoje E vai passar nada, né? Vai passar nada não Galera, o objetivo dele é defender tudo Não deixar nenhum time crossificar Tem que pegar todos os chutes Próximo jogador? São Paulo, 2-1 Vamos lá, jogador, bem-vindo aí O Riquinho vai jogar pelo Corinthians Eu estou muito confiante que o Corinthians vai ser o campeão desse campeonato O desafio de UFC é muito legal Presta atenção como funciona Serão 3 rodadas de 5 chutes Quem fizer menos gols na primeira rodada vai ser eliminado E vai para a próxima rodada quem fez mais gols Quem fizer menos gols na segunda rodada vai ser eliminado também E para a última rodada só vai sobrar 2 finalistas E vamos ver quem faz mais gols Todas as rodadas são de 5 chutes Minhas primeiras 5 tentativas Bora, vamos, Harry's go! Vamos, Harry's go! Boa, Caixa! Boa, coleiro! Boa! Feliz, areia! Dominando o peito A gente tomou matado A canhotinha do pai, ó É gol do Corinthians Opa, cumpã! Que domínio! 3! Eu sou o único canhoto do time Vou representar o Palmeiras e espero fazer bonito Camisa nova Tem que ser goleador Vai, Riqui! Dominou! Revolta o seu soco! Seu soco! Vai! Fica rindo o goleiro O goleiro ficou rindo Achou que eu ia errar com a perna direita Gol! O goleiro foi melhor de coxa Vai bater Vai bater Vai bater Rani defendeu O goleiro foi melhor de coxa O goleiro bateu roupa Frangou Dois pontos para o Palmeiras Dois pontos para o Palmeiras Dois pontos para o Palmeiras Então, a gente A gente Dominou! Dominou! Errou! Dominou, filé! Oh! 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 Dominou! Dominou! Eliminado, eliminado! Três times passaram pra próxima fase. Florentios, Palmeiras, Red Bull. Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto